Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o GB e hoje eu estou falando sobre Aliança da Zoeira Um canal criado com eu e meus amigos youtubers, claro que da escola também, amigos Então, começou assim, criamos um grupo de whatsapp chamado Aliança da Zoeira Aí, conversamos, 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 várias conversas e o Max colocou O Max Bernander, que também o canal dele vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo Vamos criar um canal escrito ADZ Vlogs Pra quem não sabe, ADZ significa Aliança da Zoeira, abre-se a mente Então, todo mundo concordou, eu também concordei E hoje eu estou gravando o meu vídeo de apresentação pro canal Aliança da Zoeira E a escola foi onde começou a Aliança da Zoeira, na verdade Pra mim, foi a escola onde tudo começou Porque eu tenho um amigo youtuber que é o Max Tenho outro amigo youtuber que é o Rafa Outra amiga youtuber, uma amiga youtuber, na verdade Que é a Dani BR, outra amiga youtuber, Mari Clari E todos eles são youtubers E estudam na mesma sala que eu, na mesma escola Então, eu acho que a escola foi onde começou a Aliança da Zoeira, na verdade Então, esse é meu vídeo de apresentação, me apresentando Que também o meu canal vai estar na descrição do vídeo O canal de todos que estão na Aliança da Zoeira Vão ficar na descrição do vídeo Com, não vai ser assim, vai ser os vídeos Aí vocês apertem no botãozinho ali E apertem e escrevam aquele botãozinho vermelho maravilhoso, bonito Ok? E a gente pensou Vamos criar um canal no YouTube Tô repetindo isso, não sei porquê Não tem roteiro, vai saindo da cabeça E também eu me lembro dessas coisas A gente criou o canal e tal Começou bem O primeiro vídeo foi, que eu me lembro Foi o do Max Depois, eu acho que foi o da... Não sei Eu só sei que o primeiro foi o do Max E esse vai ser o meu, que eu vou postar já, já Entendeu? Mas hoje Me mandaram gravar o meu próprio vídeo de apresentações E eu tô aqui gravando pra vocês Falando como aconteceu a Aliança da Zoeira, a DZ E como ela virou um canal Começou com um grupo de WhatsApp Pedindo garotos da escola E depois colocaram para criar o canal no YouTube Todo mundo aceitou Tal, criou Aí Temos um canal com nove inscritos Um canal recentemente criado Foi criado recentemente Nove inscritos E se eu me lembre, quatro vídeos Não sei muito bem E Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo de apresentação Deixem seu like nesse Nesse vídeozinho aqui E Cliquem na descrição do vídeo Que vai ter todos os canais da Aliança da Zoeira Inclusive o meu GugaBR Tá? Então eu espero que vocês se inscrevam no canal E fui! E 절� Patty Tz 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 Tz